Olá malta e sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. No vídeo de hoje venho trazer uma trend que teve muito em alta no ano passado que é quanto dinheiro é que eu gasto numa semana. Neste caso é quanto dinheiro é que eu gastei na semana passada. Porque obviamente que nem todas as semanas são iguais, os gastos não vão ser iguais semana para semana, depende muito daquilo que eu tiver para fazer, se eu saio muito de casa, se não saio. Aquilo que eu vou partilhar com vocês hoje é aquilo que eu gastei na semana passada. Posso vos dizer já que foi praticamente só comida. Porque é aquilo que eu gosto aqui em Barcelona, porque obviamente eu pago a casa, não é? Primeiro dia do mês, pago o transporte e depois pago comida, não pago absolutamente mais nada. Normalmente não costumo fazer muitas compras de roupa, nem esse tipo de coisas, portanto não tenho esse tipo de gastos. E aquilo que eu costumo gastar é mesmo em supermercado, ou a mandar vir comida, ou a ir comer fora, um brunch ou etc. Portanto é isso que eu vou partilhar aqui com vocês hoje, tudo aquilo que eu gostei na semana passada. Antes de começarmos o vídeo não te esqueças já de deixar o teu gosto e subscrever o canal aqui em baixo se ainda não és subscrito para acompanhares então todos os próximos vlogs aqui de Barcelona. E portanto, eu vou estar aqui com a minha agenda, porque eu apontei aqui todos os gastos que eu fiz durante a semana. Também vos vou mostrando assim alguns clipes, efetivamente as faturas e tudo mais. Mas pronto, eu posso vos já dizer que eu comecei a semana a fazer um clip a dizer que eu não ia gastar muito dinheiro em comida porque eu na semana anterior tinha feito muitas compras de supermercado. Quando eu vou ao supermercado, eu vou a pé, não é? Obviamente o a pé, trago as compras todas e normalmente não compro as coisas em quantidade. Por exemplo, água, leites e assim, normalmente compro um, dois pacotes, ou seja, pouca coisa porque eu não consigo estar a carregar tudo ao mesmo tempo. Portanto, acabo por ir ao supermercado muito regularmente porque, por exemplo, quando vou, compro uma caixa de iogurtes que traz 4. Andam-me para 4 dias, portanto, 4 dias depois tenho de voltar outra vez ao supermercado. A mim não me incomoda porque eu perco tudo aqui, mas só para terem uma ideia de porque é que eu estou constantemente a ir ao supermercado e não vou só, por exemplo, uma vez por semana. Portanto, na segunda-feira, eu até acho que deve ter sido o dia com mais gastos. A segunda-feira foi 21,90€. Tenho aqui especificado tudo aquilo que eu gastei na segunda-feira. Portanto, eu comecei a segunda-feira a ir estudar para um café com as minhas colegas de casa. Foi o Sandwiches, que é uma cadeia aqui de Barcelona que há por todo lado. Portanto, gastei 6,40€, pedi um chá e eu acho que foi uma torrada ou qualquer coisa do género. Esta semana acho que não vou ter muitos gastos de supermercado porque como eu cheguei a semana passada a Barcelona, já fiz todas as compras ao mesmo tempo, inclusive há um vídeo no YouTube sobre isso. Portanto, esta semana a nível de compras de supermercado não vou ter grande coisa. Estou agora a ir ao SPAR porque tenho que comprar detergente para a roupa e pão porque não havia pão a semana passada, o pão que eu costumo consumir. Portanto, acho que por hoje vão ser estes os gastos de segunda-feira. E pronto, no SPAR eu gastei 4,73€. Depois, ao final do dia, acabei por voltar a ir ao supermercado a um diferente porque eu e a Ana queríamos fazer uma noite de hambúrgueres vegetarianos aqui em casa. Portanto, fomos comprar da Beyond Burger e gastei 7,50€ nisso. E depois no Supercor 3,29€ que foi então para fazer, preparar... Que eu já não me lembro o que foi ao certo, mas deve ter sido ou tomate ou alface ou qualquer coisa para eu montar o hambúrguer. E portanto, faz os 21,90€ gastos na segunda-feira. Na terça-feira é dia de eu ir para a faculdade, fui para a faculdade cedo. Não estava à espera de ter este gasto nesta terça-feira, mas acabei por ter de comprar o passe. Comprei o passe de 10 viagens. Numa próxima vez, que por acaso vai ter de ser amanhã porque já me acabou o passe, mas numa próxima vez vou comprar o passe de 3 meses, que é 80€. Desta vez, neste dia, na terça-feira, comprei o passe em que vem com 10 viagens. Vocês podem usar 10 viagens. E ficou 11,35€ esse passe. E eu não consegui fazer o passe de 3 meses porque eu achava que precisava ter um número espanhol para fazer esse passe, mas pelos vistos também dá com cartazão de cidadão português. Portanto, a próxima vez, amanhã, vou tentar fazer isso para não terem de estar constantemente a comprar 10 viagens. Fica muito mais barato eu comprar os 3 meses, principalmente porque eu vou para a faculdade e esse cartãozinho dá para eu ir para a faculdade e dá para eu andar de metra aqui na cidade. Portanto, acaba por compensar. E depois, no bar da faculdade, também tomei o pequeno almoço lá. Foi café com leite e provavelmente uma sande. Foi alguma coisa do género, que é aquilo que eu costumo comprar lá. 3,95€. Eu não tinha... a semana passada eu não tinha snacks aqui para levar para a faculdade. Agora já comprei. Para assim eu conseguir já só comprar o café lá e comer os snacks que eu levar porque fica muito mais saudável. E também é mais barato. Portanto, o resultado de terça-feira foi 15,30€. Não estava à espera de ter este gasto de transporte, mas teve de ser porque tinha de ir para a faculdade. Depois da quarta-feira é um dia que eu tenho aulas online e acabei por não sair. Esta quarta-feira não saí de casa, tinha muito trabalho para fazer. E existem vários dias assim em que eu não saio de todo de casa. Não precisei de comprar nada de supermercado. E portanto, os gastos de quarta-feira foram 0€. Foi o único dia da semana com 0€, infelizmente. Depois, a quinta-feira, também é dia, novamente eu ir para a faculdade. E novamente vou ao bar, compro o meu lanche. 3,95€, exatamente a mesma coisa. Café com leite e uma santa. E depois, ao ir para a faculdade, eu também comprei café no Dunkin' Donuts. E foi 2,20€. Portanto, faz um total de 6,15€. Acabei depois por não gastar mais nada o resto do dia todo. Portanto, foram estes os meus gastos. Então, o bar da faculdade e um café. Portanto, até agora, aquilo que eu gostei. Transporte e comida, literalmente. Sexta-feira, nós fizemos um jantar aqui em casa com uma amiga nossa. E portanto, quando se faz este tipo de coisas em que somos nós a cozinhar e vêm convidados e etc. Acaba-se por gastar um bocadinho mais de dinheiro, nem que seja a comprar vinho, por exemplo, para acompanhar a refeição. E portanto, nós acabamos por dividir, mas gastei na mesma 27€ e 22 cêntimos para o jantar de sexta-feira. Também mais outras coisas de supermercado, mas estavam a faltar, obviamente. Mas, então, na sexta-feira foram os gastos que eu tive. Foi ir ao supermercado e comprar estas coisas para o jantar. E também coisas que eu estava a precisar. No sábado também foi um dia em que eu fiquei muito por casa. Não fiz grande coisa. Obviamente trabalhei, mas não saí de casa. Aproveitei para ficar mais por casa e por descansar. Acabei por ter um gasto porque, é assim, normalmente ao fim de semana é quando mais me apetece encomendar. E, sinceramente, aqui em Barcelona é tão fácil. Pelo menos eu, como moro em Vila de Conda, em Portugal, e eu vou à Glovo ou ao Baritz. O que é que tenho de opções? Tenho para ir uns 10 restaurantes. E eu vou aqui à Glovo e é tipo um mundo. Eu fico, meu Deus, eu quero tudo, quero tudo o que está aqui. Portanto, é um bocadinho complicado. E ao fim de semana eu deixo mais fazer este tipo de coisas. E, portanto, encomendei uma coisa que eu adoro, que é ramen. Eu nunca tinha provado até começar a viver aqui e ter descoberto na Glovo, literalmente. Encomendei o ramen e arroz. É um arroz que eu costumo pedir que é, assim, meio frito, com molho de soja, com legumes e pronto. E o ramen é também vegetariano, com legumes e ovo cozido e, obviamente, noodles. Portanto, foi 10,69€. E estes 10,69€ estão para o almoço e estão para o jantar. Porque, como eu costumo pedir as duas coisas, normalmente, como se sobe, só sopa e depois deixo o arroz para o jantar. Duas refeições por 10,70€, não acho que seja, assim, de um restaurante, não acho que seja por aí além. Depois, no domingo, normalmente ao domingo nós fazemos sempre brunch. É sempre quando nós temos mais tempo. Aqui em Barcelona ainda dá para as pessoas irem a restaurantes. Portanto, nós aproveitamos sempre o domingo para fazer isso. O limite aqui em Barcelona para ir a restaurantes é 6 pessoas. E, portanto, nós aproveitamos sempre o domingo e combinamos com amigas, etc, para fazer, assim, um brunch. E, neste dia, nós fomos ao brunch market, que é um brunch, assim, estilo americano. Eu, inclusive, aí mostrei-vos no vlog como é que aquilo é. Foi uma desilusão. Mas, pronto, paguei 11,30€, que também não acho que seja por aí além. Acho que é um preço normal, assim, de brunch, principalmente numa cidade, assim, grande como Barcelona. É um preço relativamente normal para um brunch. Portanto, estou aqui a ver todos os gastos que eu tive. Tirando o transporte, foi comida. É isto, são estas as minhas semanas. O meu total da semana toda foi 92,56€, que, sinceramente, era mais ou menos aquilo que eu estava à espera. E eu vou controlando sempre. Vou tentando controlar sempre aquilo que eu gasto aqui em Barcelona, obviamente. Porque, vivendo de fora, uma pessoa gasta sempre muito mais dinheiro. E eu tento sempre controlar aquilo que eu vou gastando. Aquilo que eu quero fazer neste momento é tentar evitar ao máximo o encomendar. É daquelas coisas mais fáceis de deixar de fazer. Imaginem, ir ao brunch ao fim de semana, sabe mesmo bem, para sair, para ir a cintas novos, estar com amigas. Agora, encomendar aqui para casa é uma coisa que eu posso facilmente deixar de fazer. É só ter mais saco para cozinhar todos os dias. E, portanto, acabo por poupar um bocadinho. E mesmo a nível de bar, da faculdade e assim, também quero ver se começo a levar mais coisas. Não só pelo dinheiro, mas também porque estou mesmo a tentar ficar na linha e cumprir a minha dieta como nutricionista. E, portanto, é muito mais fácil a fazer isso se eu levar as minhas próprias coisas do que estar só a ir ao bar da faculdade e comprar um bocadilho de queijo, que é aquilo que eu costumo comer. E, pronto, foram estes os gastos da minha semana passada. Não são todas as semanas iguais. Há semanas que eu não encomendo nada e que gasto muito menos em supermercado. Portanto, acabo por depender muito daquilo que eu vou tendo durante a semana. Mas foram estes os meus gastos. Portanto, é isto. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, já sabem. Se inscrevam no canal aqui em baixo e nós vemos-nos num próximo vídeo, num próximo vlog, já no domingo.